Por um ex-companheiro que perdeu o rumo da história, imagine a cena. Em meio a um tiroteio, entre polícias e bandidos, uma pessoa cega tentando fugir dos disparos. Sem saber de que lado haviam os disparos e para que lado correr. Este simbolismo serve para ilustrar a situação de companheiros, que atrora foram militantes de esquerda e, em algum lugar do tempo e espaço, perderam o rumo, perderam o trem da história. E aí, quando se depara com a realidade política, se enrola tudo, não sabe para que lado correr ou como se movimentar. Tive a infelicidade de me encontrar com um desses ex-companheiros que me chamou para conversar sobre o processo eleitoral do dia 2 de outubro de 2022. Até achei que iria rolar ali uma conversa de boa qualidade, pois esse interlocutor sempre foi um cara com um ótimo olhar sobre o mundo. Para o meu espanto, o ex-militante, agora um alienado, ao meu juízo, iniciou a conversa falando sobre a corrupção do PT. E aí, para completar, ele me mandou, meteu esta. Só tem um cara aí capaz de melhorar a situação do país, o ciranha. Aí, não aguentei, mordei na lata. Véi, você deve estar doidão. Está usando muitos agrotóxicos. Um tom de brincadeira, claro. Mas, depois, perguntei de forma tranquila. Me mostra algo aí no PND do ciranha que inclua a classe trabalhadora. Me mostra em que momento o comportamento político de Ciro Gomes demonstra que ele merece ser considerado a única opção política para o Brasil. Em que parte do PND ele propõe políticas públicas em defesa dos mais pobres e vulnerabilizados pelo capitalismo? Em que momento o Ciro Gomes propõe a superação do capitalismo? De como já esperava, o ex-companheiro não tinha respostas. Afinal, o Ciro não apresenta nenhuma proposta minimamente de esquerda. Aí, o camarada, de forma correta, me disse. Mas o PT, além de se corrompido, também não propõe nenhuma mudança estrutural do capitalismo? Eu respondi. Você está correto em afirmar que não há no programa do PT nenhuma proposição revolucionária. O PT está propondo a instituição de uma social-democracia brasileira que de forma alguma rompe com as instituições do Estado burguês. Mas inclui em seu programa social-democrata, de caráter keynesiano e de esquerda, a classe que vive do trabalho. Quanto à corrupção, você parte de um princípio de senso comum, pois a justiça já deixou claro para o país que Lula é inocente, que Dilma é inocente, que o PT é inocente. E a história, na mesma linha do poder judicial, também já inocentou ao PT, a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente, futuro presidente Lula. Então, não entendam por que ainda insistem nisso. E o ex-companheiro simplesmente olhou para baixo, depois me olhou e disse. Se você acredita em Papai Noel, então continue acreditando. Claramente, trata-se de alguém que, por algum motivo pessoal, agarrou um ódio ao PT de todas as suas principais lideranças, como um cego em tiroteio. Agora, diante de uma decisão importante como essa, não está entendendo a gravidade e a necessidade de assumir uma posição à esquerda. E aí, sem perspectiva e sem entender nada do processo histórico político, faz uma opção por não ter posição nenhuma e corre na direção das balas, perdeu o compromisso e a responsabilidade com o povo, perdeu a responsabilidade política e, involuntariamente, se prepara para contribuir, para dar fôlego para o fascismo no país. esse é o resultado de quem perde a conexão com a militância orgânica no movimento de esquerda, no movimento popular, nos movimentos sociais. perdem a essência, perdem a compreensão da história, e espera que esse ex-camarada consiga retomar a consciência e volte a racionalizar suas emoções por um ex-companheiro em vitória da conquista, terra de Glauber Rocha e de Medri Salles, a nossa amada Bahia, casado com Miralba Rodrigues. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Seja membro do nosso canal e ajude a espalhar cultura por todos os cantos, política, espiritualidade, literatura, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado a uma própria vida. Obrigado pela força. Lula, presidente, chega de analfabetismo, político, espiritual, literário, musical, cultural. Chega de miséria. Pobreza é a falta do supérfluo. Miséria é a falta do essencial, comida e dinheiro para pagar as contas.